Ai que gostoso, Priscilove no seu rádio e o som da Tony Abrachiton, I don't want you want you, musica gostosa, trilha de novela, pra você que como eu, é um apaixonado, sem ponto de encontro com o amor, Priscilove, com o locutor mais romântico do mundo, pra você se apaixonar, é pra você se apaixonar, é pra você deixar sair de dentro do seu peito, esse romântico que está aprisionado em você, mais uma sexta-feira gostosa, sexta-feira com sabor de chiclete, ploc, tutti frutti, sexta-feira é dia, é dia de surpreender o seu amor, chega pra ela, nesses dias de quarentena e diz assim, meu amor, eu queria ser o coronavírus, mas o coronavírus eu não posso ser, pois o coronavírus pega todo mundo, e eu só quero pegar de você, e você sabe né, agora o Brasil sabe e o mundo sabe, sexta-feira é dia de bater a gilete no azulejo, hoje mais temos, atenção Celso, Celso, o cartinha, ah hoje não temos cartinha, hoje temos ouvinte ao vivo, mas que legal, vamos falar ao vivo com o ouvinte, então tá joia, vou só falar a hora certa aqui pro pessoal, e daqui a pouquinho o ouvinte ao vivo, agora são exatamente meia noite e pouco, bom, vamos tentar falar com o ouvinte então, o ouvinte que está participando com a gente aqui ao vivo, temos ouvinte, já posso chamar, Celso, já posso chamar, já está na linha, então vamos lá, alô, 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 tá me ouvindo, alô, alô, é da rádio? Oi, é da rádio sim, quem que tá falando? É o Sandro, daqui da Vila das Bananeiras. Ô Sandro, como é que vai você, como é que vai a sua família, como é que vai todos aí na Vila da Bananeira? Ô Sandro, você ligou pra gente, é, pra falar o que, ô Sandro, como é que tá aí esse tempo da quarentena, como é que tá aí? Ô Priscilo, eu tô com um problema aqui em casa, que esse negócio de quarentena, a minha mulher cismou de convidar a sogra pra ficar aqui com nós, sabe? Sim. E a velha não aguentou, sabe? Agora tá querendo suicidar de todo jeito. Mas como é que, a tua sogra tá querendo se matar, é isso? Mas atenção, maestro Celção, isso é uma coisa muito séria, é uma coisa muito séria. O nosso ouvinte aqui, o nosso ouvinte Sandro, diz que a sogra, mas ele deve tá brincando, né? Deve tá, ô Sandro, você tá falando sério, você tá brincando, ô como é que é, ô Sandro? É verdade, eu tô falando pra você. Ela tá lá em cima agora no corte, querendo pular pra janela. Mas o que que a gente pode fazer pra te ajudar? Como é que nós podemos te socorrer neste momento, ô Sandro? Você que tá aí nos ouvindo agora na Vila das Bananeiras. É que a janela não quer abrir de jeito nenhum, Priscilo. O que que eu faço? Pelo amor de Deus. Ah, mas aí eu tenho a solução pra você, meu amigo Sandro. O seu problema vai ser resolvido, viu? É, no oferecimento da Marcenaria do Pinguelão. Se a sua janela não abre, nós temos a solução, viu Sandro? Obrigado, Priscilo. Fica com Deus. Ah, obrigado pela sua participação. É sempre um prazer atender as pessoas aqui, né? Ai, que gostoso. Hoje temos a tradução. É aquele momento que a gente conhece as músicas por dentro. Nós conhecemos as músicas que são sucesso, mas nós conhecemos por dentro e é o sucesso do Berlim. Ai, que gostoso. É o seu Priscilo, né? É o seu Priscilo aqui. Como é que é a sensação? Não vai dar tempo. Ah, tem que tocar música agora. Toca música. Ah, mas que pena. Então, semana que vem a gente traz. Semana que vem a tradução e agora é o som verde e amarelo. É o romantismo da Cátia. Lembrando que depois do comercial, nós temos a pergunta premiada. Quem acertar ganha um DVD do Sidney Magal. Canta, Cátia. Já faz tanto tempo que eu deixei.